Filho é suspeito de matar o próprio pai acusado de pedofilia. O filho de 19 anos é o principal suspeito de ter matado o próprio pai de 54 anos. O assassino deixou um bilhete na geladeira dizendo, pedófilo é forca. O jovem foi preso na manhã dessa quarta-feira com o carro do pai, além de dinheiro, objetos e as facas usadas no assassinato. A polícia civil está investigando o crime. Luciano Hang fala a CPI da Covid em Brasília. Em sua manifestação na manhã dessa quarta-feira na CPI da pandemia no Senado, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, disse não ser negacionista e rebateu as acusações de ter financiado fake news sobre a Covid-19 e de integrar o chamado gabinete paralelo. O empresário ressaltou não ser contra a vacinação. Luciano ainda disse que a morte de sua mãe está sendo usada politicamente pela CPI. Região terá aplicativo de transporte exclusivo para mulheres. Itajaí e região estão prestes de ter um aplicativo de transporte individual operado exclusivamente por motoristas mulheres. Serão aceitas passageiras mulheres e crianças. O Lady Driver está em fase de captação de motoristas, com previsão de início para novembro, quando cerca de 100 motoristas estarão cadastradas e aprovadas para atuar com o serviço. Esses foram alguns dos destaques desta quarta-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site diarinho.net que você conhece. E aí Obrigado.